Antes, o Atlético queria a bola. Agora, o Atlético quer vencer. Pode parecer um título um pouco sensacionalista. Ah, o Atlético antes queria a bola e queria vencer. E quem disse que o Atlético não quer a bola agora? Mas me entenda. É muito uma questão sobre prioridades. É uma questão sobre como o Kuka enxerga o modelo de jogo dele, como o Osório enxergava o modelo de jogo dele, e como esses dois técnicos acreditam que eles podem chegar à vitória. Parece que o Kuka chega no Atlético muito mais disposto a se adaptar ao contexto. Osório queria que o contexto se adaptasse ao modelo dele. Ah, Thiago, então quer dizer que o Kuka está certo e o Osório estava errado? Não. Eu não acredito muito nesse cenário de certo ou errado. Mas acredito que um depende de muito menos tempo do que o outro. E é isso que a gente vai falar aqui. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Quem não apostou hoje na rodada de Europa League, perdeu. Tenho certeza que quem foi lá na KTO e utilizou o código 3 pontos, acabou forrando, né? Como se diz no mundo das apostas, sempre com responsabilidade. Mas fica o conselho. Daqui a pouco está passando aqui o nosso código onde você ganha 20% de freebet. Me ajuda a provar para o meu chefe, velho. Me ajuda lá. Pô, suéco. Vale a pena continuar postando no canal 3 pontos. Vale a pena continuar patrocinando eles. Então, confio muito na moral que vocês podem me dar. Confio muito na nossa comunidade aqui, beleza? Se tiver alguma dúvida de como se cadastrar na KTO, só me falar. E também está passando os planos de membro aqui. Convido a todos virarem membros do canal. Seguinte, rapaziada. Se você pegar a última coletiva do Cuca, a primeira coletiva pós-jogo do Cuca, né? Já que o Cuca só tem um jogo à frente do Atlético. O Cuca, ele fala sobre o Osório. Se eu não me engano, foi uma pergunta até do DeLazare. Em relação às diferenças do jogo do Osório e tudo mais. E o Cuca, ele fala o seguinte. O Osório tinha boas ideias. O Osório tinha ideias muito fundamentadas em um modelo de jogo europeu. E poderia dar certo. São boas ideias. Só que requer muito mais tempo. Só que exige muito mais tempo. E foi o que eu falei pra vocês. O futebol brasileiro, ele tem um relógio muito próprio. Eu acho até ideal você ter um modelo de jogo onde você super confia. Onde você super acredita. E parecia que o Osório era muito convicto naquilo que ele tentava propor aos jogadores. E talvez com mais tempo. Talvez, assim, tendo mais sequência. Ele realmente poderia fazer aquele modelo de jogo acontecer. Ele realmente poderia fazer aquele modelo de jogo sair do papel. E o Atlético ser um time mais agressivo. E o Atlético ser um time que ele prometeu, né? Protagonista que ocupasse o campo de ataque. Só que o tempo do Osório não era o tempo do futebol brasileiro. Que não era o tempo do Atlético. Então o que isso acabava gerando? Acabava gerando desequilíbrio. O Osório precisava de muito tempo. O Atlético não tinha tanto tempo. A gente já estava chegando nas principais competições. Os jogadores não entendiam a ideia. O modelo acabava ficando... Ficando um modelo desgastado com o elenco, com a própria torcida. E você via o trabalho do Osório perdendo credibilidade jogo a jogo. Porque estava tudo muito ruim mesmo. Ah, mas o Osório, se ficasse seis meses, o time começaria a voar. O Atlético não tem seis meses. O futebol brasileiro não dá seis meses. Não adianta. Talvez seja até uma notícia negativa o que eu estou dando aqui. Mas assim, a prioridade tem que ser sempre vitória. A prioridade tem que ser sempre vencer. Então quando o Cuca chega, bota um 4-2-2-2-2. Que é o esquema mais tradicional possível no futebol brasileiro. Bota os jogadores ali no seu lugar. E olha que ele ainda teve um improviso que foi a questão do Filipinho. E ele mesmo disse. Improvisar um aqui, um ali, não vai ser algo que a gente não vai ver no trabalho do Cuca. Então provavelmente a gente vai ver outros improvisos. E provavelmente a gente vai ver, assim, de maneira constante. Porque não é algo que o Cuca discorda. A questão é você improvisar um Filipinho na lateral. Aí quando ele tem a bola, ele vem mais por dentro. Para ajudar a pressionar ali. Outra parada é você ter seu trabalho condicionado por improvisos. Por mudanças. Por deixar jogadores confortáveis. Então, a partir do momento que o Cuca optou por uma escalação óbvia. E a partir do modelo que o Cuca optou por um modelo de marcação mais simples. A partir do momento que o Cuca optou por um esquema tático mais familiarizado entre os jogadores. Cara, as coisas aconteceram naturalmente. Então, assim, saiu aquela chavinha do vamos apostar no modelo de jogo. O que eu achava que também era uma clara demonstração de egocentrismo, de narcisismo do Osório. Ah, o meu modelo de jogo precisa falar mais alto. E vamos começar a apostar no simples. E naturalmente elaborar esse simples para ser difícil de marcar. E a partir disso, as vitórias vão vir. E com as vitórias vindo, a gente começa a desenvolver mais o nosso trabalho. Então, assim, eu acho que a chegada do Cuca, ela entrega uma visão de futebol brasileiro mais condizente com a visão que o Atlético precisa ter. A visão de futebol brasileiro do Osório, até pelo intervalo pequeno que ele ficou aqui no São Paulo, era uma visão muito mais condicionada por outros cenários. Inglaterra, México, Colômbia, sei lá. Mas era um discurso pouco compatível ao nível de cobrança do futebol brasileiro e ao nível de cobrança até do próprio Atlético. Porque a gente está falando de um Atlético que está num ano muito importante. A gente está falando de um Atlético que está num momento muito relevante da sua história, que é o ano de centenário. Então, essas respostas também precisam acontecer o mais rápido possível. Essas respostas precisam acontecer de maneira mais significativa desde o primeiro momento, desde o campeonato estadual. Então, é um sentimento que o Atlético, ele começa a botar as coisas no lugar, até mesmo em relação a esse planejamento. Porque eu acho que faz parte do planejamento essa questão estratégica, né? Porque a questão é, o Cuca, ele usou uma escalação contra o Londrina, deve repetir a escalação contra o Operário. Mas eu acho que o Cuca, ele também vai mudar um pouquinho as estratégias para se adaptar. Conforme, por exemplo, a gente for jogar contra um Flamengo no Maracanã, e conforme a gente for pegar um Criciúma na Arena da Baixada. O futebol brasileiro é muito mais sobre entender contextos. É um futebol muito plural. É um futebol onde você tem diferentes cenários durante uma semana. Se você for parar para pensar, cara, quando você joga contra o Fortaleza no Castelão, é um contexto de um jogo intenso, num estádio quente, num gramado grande, com um time que corre muito, com uma torcida que vibra pra cacete. Então é um jogo que naturalmente vai ser mais bate-volta, 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 jogo de transição. Aí daqui a pouco você vai ter que enfrentar o Cuiabá na Arena da Baixada, que é um time que vai se fechar, e você vai ter a bola 60%, 70% de posse ali, e você vai ter que se adaptar a esse cenário também. Então por isso que é importante você ter um elenco vasto, é importante você ter um elenco com bastante versatilidade ali dos jogadores, para os jogadores se adaptarem também a esses diferentes cenários, para os jogadores se adaptarem às diferentes estratégias, aos diferentes modelos, para a gente estar sempre mais perto da vitória, para a gente estar sempre mais perto do mais importante, que é essa construção de um atlético vencedor, a construção de um atlético que briga por título, então a capacidade de se adaptar do Cristian é muito importante. O Zapeli, eu acho que é um cara que tem esse encaixe também independente do contexto. O Maestrani é um cara que tem um encaixe independente do contexto. Aí você tem em algum momento, talvez, um esquema com três zagueiros, fazendo mais sentido, e acho que a gente pode tranquilamente jogar com o esquema de três zagueiros, principalmente por ter uma peça híbrida ali, que nem o Lucas Esquivel, que muda de esquema sem a gente mudar peças. Então assim, é um atlético mais maleável, um atlético mais aberto a adaptações, um atlético mais aberto a vencer a prioridade, um modelo... A gente quer ter uma identidade, a gente quer ter uma cara, a gente quer ter um modelo ali bem definido. Mas isso tem que vir depois. Algo muito parecido com o que o Thiago Nunes fez. O Thiago Nunes, ele começou a ganhar, e naturalmente o time foi desenvolvendo aquele modelo. Mas imagina se o Thiago faz igual ao Diniz, bota o modelo dele à frente das vitórias. Não dá certo. Acho que o Osório e o Diniz têm uma história até bem parecida no Atlético. Têm um roteiro bem parecido no Atlético. De treinadores muito confiantes naquilo que eles acreditam, mas treinadores pouco eficientes. Nesse sentido, muito dificilmente vai dar certo. Valeu, pessoal? Vai ser sempre a prioridade. Deixa o like. Tchau, tchau.